Olha que coisa mais linda Elaine no auge dos seus 30 anos Christian no auge dos seus 20 Os dois sobrinhos mais queridos, mais amados Mais amados, mais doces Que vieram para dar paz, alegria e união a essa família O bico que apareceu é o Isaac Esse é de novo, esse é de novo Agora eu e Elaine